O correio chegou e eu vou poder arrumar minha máquina de pão, muito feliz. A bucha do mancal estava gasta, a trocou, agora vai funcionar a máquina. Gastei R$45,00 com a bucha e a correia. A lixa, vou dar uma lixadinha aqui nessa parte, que tem a farinha, a passadinha de lixa aqui. Vou tirar essa farinha. Passei um pouquinho de vaselina também, nas partes que estavam enferrujadas. Aí, bem pouquinho mesmo, o mínimo possível. Este ano, já ganhei R$88,00 com os vídeos desta máquina. E ela ficou um pouquinho suja, né, devido à mão suja da gente de graxa, né, mas está funcionando direitinho, está batendo tudo. Aí, voltou a funcionar. Agora eu vou limpar ela. Agora eu vou limpar ela.